Uma vez, presta atenção viu, se nada é gosto, pra tudo isso aqui, isso ali, viu? Quando você vai chegar aqui de frente, um DJ vai soltar uma música, e você vai começar a rodar, 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 rodar. Quando parar, você vai virar de frente e fazer o primeiro papo assim, beleza? Tá combinado? Entendeu? Você vai ser o primeiro que vai pra cá. Abre o braço, isso, vixi, gente, olha, tá todo torto, parece uma vara de pescar. Preparou? Apontou? Vai! Vai, roda, roda rápido, isso, maroto. Vai, roda rápido, vai. Isso, maroto. Esse menino é bom, esse deixa o meu rolar assim. Vai, menino, vai. Parou, menino, parou, parou, parou. O pato, faz o pato, menino. Olha o pato, menino. Faz o pato, isso aí, não fala isso. Faz o pato, do Dakota. Aê! Eu vi que a cabeça tá perdendo um laço. Falei, raio. Tá o quê? Tá onde show? Qual é teu nome? Qual é teu nome? E aí